Ó, a gente volta a falar de uma joalheria que foi arrombada lá na Praia do Canto, em Vitória. Reta da penha, tá? O pior, gente, é que o pessoal levou a aliança de um cliente. Parece que o cara ia casar. Imagina o problema que vai dar em casa, né? Balança! Essas imagens cedidas pelo shopping mostram dois moradores em situação de rua caminhando pela calçada. Um deles com um papelão nos ombros, enquanto aparentemente o outro mais à frente quebra o vidro. Depois que a dupla sai, podemos ver o vigilante na calçada. Quando o proprietário da joalheria foi informado e chegou ao local, encontrou essa cena triste. Vidros estilhaçados por todos os lados. O vidro que os criminosos quebraram foi aquele ali que dá de frente pra rua. De acordo com o proprietário da joalheria, tem 10 milímetros. Então eles quebraram provavelmente com uma barra de ferro. Ali naquela bancada, nessa bancada aqui, ele costumava deixar as joias, que já estavam reservadas, e joias para conserto. Todo esse material aqui estava ali na bancada, mas eles não conseguiram levar tudo. Levaram dois pares de aliança e um anel desse. Estima-se um prejuízo de pelo menos 20 mil reais. Imediatamente me dirigiu ao local, fiz a filmagem para conservar as características da ocorrência. E no outro dia, viemos mais cedo aqui, a loja realmente ficou paralisada para que a gente verificasse o tamanho do prejuízo. E infelizmente levaram duas alianças de clientes. Uma de reserva, outra de cliente. E um anel também, que era para conserto de cliente. Tinha vários produtos ali. Felizmente eles conseguiram alcançar tão somente isso, tá? Mas é um grande incômodo. É uma segurança muito grande. Nós estamos numa área onde ela é 100% monitorada. Então imagine você que essas pessoas, andarilhos, noias, eles vão continuar causando prejuízo. A joalheria fica situada em um dos shoppings mais antigos de Vitória. Na avenida Nossa Senhora da Penha. Apesar de estar localizada em um centro comercial tradicional e movimentado, isso não inibiu a ação ousada dos criminosos. Nós tivemos autorização para entrar aqui na loja do seu Mocino, a joalheria. Mas como é um shopping, a gente não teve a autorização para circular pelo shopping. Mas daqui a gente consegue ver que é um shopping de 3 andares, com mais de 100 lojas. Então, como o proprietário aqui da joalheria disse, fica aí esse clima de medo entre os comerciantes e até mesmo as pessoas que circulam aqui pelo shopping. Se a segurança pública não tomar as atitudes corretas para passar no local, abordar essas pessoas e verificar o que eles estão fazendo, isso vai piorar muito.